Olá, estudantes da EJA, tudo bom? A gente está chegando na nossa última aula do componente do... Perdão, vou começar de novo, tá? Eu me atrapalhei aqui. Começo daqui. Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Então, eu sou a professora Simone, professora de vocês de história, né? Estou trazendo para vocês mais uma aula do Eixo Saúde, que a princípio a gente olha assim, parece que não tem nada a ver com história, mas tem tudo a ver com história. Meio que nessas aulas eu venho falando com vocês desse Eixo Saúde, de alguns eventos da nossa história colonial, certo? Quando o Brasil ainda pertencia a Portugal e como o país Portugal, que nos colonizou, cuidava da saúde dos brasileiros naquela época. E, portanto, nessa aula a gente vai falar da criação da Escola de Medicina e Saúde Pública no Brasil. Essa é a primeira faculdade, a primeira universidade que a gente pode dizer assim que o Brasil teve. E sabia que ela nasceu na Bahia? Pois é, no ano de 1808, com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, o então príncipe regente D. João vai expedir uma carta autorizando a construção desse prédio, Escola de Medicina e Cirurgia. Esse evento vai, junto com outros, fazer com que o Brasil comece a deixar de ser uma colônia, ou seja, deixar de pertencer a Portugal. E aí o Brasil vai ser elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Esse, gente, é os primeiros passos para a independência, para o 7 de setembro de 1822. E aí eu vou falar um pouco para vocês do que era essa escola de cirurgia, de medicina e cirurgia aqui da Bahia e do Rio de Janeiro, porque foram as duas primeiras. Claro que puxando uma sardinha a mais aqui para a nossa Bahia, né? E o legado dessa escola para o Brasil, né? Qual é a importância do surgimento de uma escola de medicina em território brasileiro? Para começar, a gente precisa entender o porquê que a Família Real Portuguesa teve que vir para o Brasil, né? Em 1808, começo do século XIX, o mundo vivia duas grandes revoluções. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Na terceira fase da Revolução Francesa, surgiu na França um líder militar, que é o Napoleão Bonaparte. E um dos objetivos de Bonaparte era desenvolver a França industrialmente para que a França fizesse concorrência com a Inglaterra. O Portugal tinha uma relação econômica muito forte com a Inglaterra, né? Através de alguns tratados, chamados tratados de panos e vinhos, por exemplo. Portugal era muito dependente da indústria inglesa. E Napoleão Bonaparte, para fazer concorrência a essa indústria inglesa, e tornar a França uma nação grande também no setor industrial, estabeleceu um bloqueio, né? O chamado bloqueio napoleônico, ou bloqueio intercontinental. Proibindo as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. Só que Portugal não podia fazer isso, tendo em vista os tratados e acordos assinados. Então, a família real portuguesa foi ameaçada e avisada por Napoleão, né? Que teria o seu território invadido. E temendo essa invasão, né? Toda a corte portuguesa embarcou em navios, numa madrugada turbulenta em Lisboa, e veio para o Brasil, né? Em alguns livros de história, esse fenômeno, né? A família real portuguesa chega ao Brasil, vai estar lá assim escrito, né? A transmigração da família real portuguesa para o Brasil. Porque, como se diz na sabedoria popular, eles mudaram de lá para cá de mala e cuia, né? Trouxeram a parentada toda, no caso, o portugal vivia sobre a regência do D. João VI, a rainha, a esposa do príncipe regente, todo mundo veio para o Brasil. Foi a solução que os portugueses encontraram para fugir das ameaças de Napoleão, né? Então, vieram para o Brasil cerca de 15 mil pessoas, por isso que foi uma transmigração. Toda a corte portuguesa desembarcou em terras brasileiras, nesse movimento de fuga, né? Dos exércitos de Napoleão, que era um exército muito temido, né? Na Europa do século XIX. Então, foram 14 navios para trazer essas pessoas. Tem algumas pinturas, algumas ilustrações da época que mostram a confusão que foi no porto de Lisboa para embarcar toda essa gente, né? Numa madrugada para que eles fossem fugidos para o Brasil. Então, essa família real partiu de Portugal em 29 de novembro de 1807 e chegou ao Brasil em janeiro de 1808, né? Foram 54 dias de viagem e D. João e sua comitiva, né? Chegou à Bahia em 26 também de fevereiro. E, perdão, chegou à Bahia, né? No porto de Salvador, aonde permaneceu até 26 de fevereiro. Nesses um mês e pouquinho que o D. João VI, quando aclamado rei de Portugal, ficou na Bahia, ele fez a assinatura de alguns acordos importantes. Na cidade do Salvador, D. João assinou esses três decretos aqui. A carta rege a que determinava a abertura dos portos às nações amigas. Mas veja bem, a nação amiga de Portugal, nessa época, era a Inglaterra. Porque essa fuga, né? Da família real portuguesa para o Brasil, ela foi patrocinada pela Inglaterra. Portugal não tinha esses navios todos para embarcar todo mundo de uma vez. Então, parte desses navios eram ingleses, que deu aí a D. João, digamos assim, essa guarita, né? Para que a família real portuguesa fugisse para o Brasil. Então, abrir os portos do Brasil às nações amigas era abrir os portos do Brasil aos produtos industrializados que a Inglaterra tinha necessidade de comercializar no nosso território. também foi assinado o decreto para a criação do primeiro curso de medicina do Brasil. É o surgimento da primeira faculdade de medicina, né? E uma licença para abrir uma fábrica de vidro e uma de pólvora no território brasileiro. Porque, enquanto o Brasil, gente, foi colônia de Portugal, era proibido no Brasil desenvolver qualquer indústria, né? Mas com esse movimento da chegada dos portugueses aqui, nesse movimento de fuga da família real, né? Foi aberta, então, algumas fábricas. Com isso, né? As medidas tomadas por D. João VI, já quando ele estava no Rio de Janeiro, porque, assim, ele veio, ficou um mês e pouquinho na Bahia e depois foi para o Rio de Janeiro. E tem algumas histórias curiosas, né? Dizem que quando as mulheres dos portuguesas desembarcaram no Rio de Janeiro, elas estavam pisteadas de piolho. E, com isso, colocaram lenços, né? Na cabeça. As mulheres brasileiras, acreditando que aquilo era a última moda na Europa, também passaram a utilizar lenços na cabeça, né? Mas, na verdade, os lenços eram porque essas mulheres portuguesas e os homens também estavam pisteados de piolho por conta da viagem, né? De fuga da Europa para o Brasil. E aí fizeram esse movimento de... Se utilizava vinagre, né? Para o tratamento de piolho. E aí passavam vinagre e botavam lenço. São algumas histórias curiosas da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, nas medidas tomadas por D. João, né? Que vai se tornar D. João VI, depois rei de Portugal. Perdão. A família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro em março de 1808. E, com isso, não havia lugar para todos. Gente, foram 15 mil pessoas, né? Que, de repente, aportaram no Brasil. Então, aonde hospedar toda essa gente, né? Como não havia lugar para alojar todos os novos moradores, muitos habitantes dessa cidade, do Rio de Janeiro, no caso, foram retirados de suas casas para dar lugar a essa família real. E D. João VI promoveu algumas mudanças também na cidade do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, criou o Banco do Brasil. Esse Banco do Brasil é que existe até hoje. A Biblioteca Real, o Museu Nacional, uma Escola Real de Artes e o Jardim Botânico, além de um observatório astronômico. Foram algumas das novidades que a família real portuguesa trouxe ao Brasil. Era uma forma também de modernizar a colônia. Uma outra grande questão que foi desenvolvida, que era uma preocupação também, foi a criação de alguns cursos que o Brasil precisava. E que aí o D. João VI faz esse movimento de assinar decretos autorizando, por exemplo, a criação de cursos de agricultura, de cirurgia, mais uma escola de medicina, agora no Rio de Janeiro, um curso de química e de desenho técnico. Essas medidas começaram a abrir caminho para um acontecimento mais importante, que no caso aqui é a independência do Brasil. Essas medidas do D. João VI vão dando autonomia para os brasileiros sonharem com a independência. Aqui algumas imagens. Esse aqui era o D. João, que quando chegou no Brasil ele era príncipe regente, ele ainda não era rei de Portugal. Ele era regente porque a mãe dele, essa senhora aqui, Dona Maria, não estava bem das suas faculdades mentais. Ela foi chamada na história de Dona Maria I a louca, porque ela já não tinha mais o seu juízo perfeito. E ele era casado com Carlota Joaquina. Então, aqui digamos que era a rainha, o príncipe regente, que seria o futuro rei, e a princesa regente, que seria a próxima rainha. Com a morte de Dona Maria I, o D. João passou a ser coroado rei de Portugal e nomeado de D. João VI. Esse evento só vai acontecer depois que a família real portuguesa chegar ao Brasil, certo? E em 1811 é que o D. João VI vai se tornar rei de Portugal. Quando ele chegou aqui em 1808 ele ainda não era rei, era príncipe regente. Nesse vídeo aqui conta um pouco detalhadamente de como foi esse processo de elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Por quê? Com a chegada da família real portuguesa aqui, não cabia dizer que o rei de Portugal estava administrando o Brasil da colônia, ou administrando a metrópole, que era Portugal, da colônia que era o Brasil. Então foi preciso levar o Brasil a Reino exatamente para fazer esse movimento. Aqui também seria parte do Império de Portugal. Vamos conhecer essa história. A Câmara dos Deputados comemora os 200 anos da independência do Brasil. Uma personalidade ou fato histórico de relevância serão homenageados a cada ano até o bicentenário da independência. Este é o ano para celebrar Dom João VI. Em 6 de março de 1818 foi aclamado no Rio de Janeiro rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Há exatos 200 anos a cidade se enfeitou para celebrar o príncipe regente que virava rei. Com a morte de sua mãe Dona Maria I vira dois anos antes, o príncipe regente decidiu fazer sua aclamação no Brasil mesmo com as tropas francesas já vencidas em Portugal. O ato foi considerado simbólico para a consolidação do Reino Unido que sua regência desenhou. Dom João VI já estava no Brasil como príncipe regente há dez anos, tempo no qual promoveu a abertura do comércio, a permissão de indústrias e de impressão de livros, de plantações até então proibidas e alguns cursos superiores. Em 1821, Dom João VI cedeu as pressões das cortes portuguesas e trocou o Rio de Janeiro por Lisboa. No Brasil, deixou seu filho Pedro na mesma posição de príncipe regente que ocupara por dez anos. ...do Brasil a reino unido de Portugal e Algarves, né? Com a coroação do Dom João aqui no Brasil, era preciso justificar lá em Portugal por que o rei não retornava, né? Fato que só vai acontecer em 1821. Por isso que quando a gente começa a falar desse assunto na nossa história, né? Sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil, a gente diz, olha, aqui é o pontapé inicial para o processo de independência do Brasil que vai acontecer em 7 de setembro de 1822. Essas medidas do Dom João VI ao chegar no nosso território, vai dar uma certa autonomia aos brasileiros, né? E essa autonomia vai fazer com que um desejo muito antigo de independência vá se tornando cada dia mais concreto. fato que vai ocorrer um ano depois da saída do Dom João do Brasil, quando ele deixa aqui o seu filho Pedro, né? De Alcântara, que após a independência do Brasil vai se chamar de Dom Pedro I. Que é um assunto para uma outra história, para uma outra aula. Porque nessa aula aqui, a ideia é trabalhar com vocês esse decreto que autorizava o curso de medicina no Brasil. E com isso vai surgir a escola de cirurgia da Bahia primeiro e depois a escola de cirurgia da Bahia, ou a escola de cirurgia do Rio de Janeiro. Certo? Inclusive, eu trouxe aqui uma fotografia do antigo prédio que funcionava essa escola, né? Ele fica na cidade do Salvador, no Largo do Terreiro de Jesus no Pelourinho, no coração do centro histórico da capital baiana. Esse prédio hoje, que foi a antiga escola de medicina e cirurgia, hoje abriga o museu etnográfico. Então, quem um dia for visitar Salvador pode passear e conhecer esse prédio, que foi a nossa primeira escola de medicina, e também o Museu Etnográfico da Bahia, que traz diversos aspectos e elementos da cultura africana, afro-brasileira e indígena, dentro de onde antigamente funcionava essa nossa primeira escola. Então, em 1808, por uma carta regia assinada pelo então príncipe regente D. Pedro, ou D. João, foi criada a Escola de Cirurgia da Bahia em 18 de fevereiro de 1808, que foi instalada no antigo imóvel do Hospital Real Militar da cidade de Salvador. E também a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro em novembro também de 1808, que também foi instalada no Hospital Militar do Morro do Castelo. Então, esses foram os dois movimentos para ter no Brasil um curso de nível superior, uma escola, uma universidade que não existia no Brasil. Quando os brasileiros, principalmente os filhos da elite, porque os filhos das classes mais baixas, das classes mais populares, não tinham acesso ao ensino superior no Brasil colonial. Só quem tinha acesso a isso eram os filhos dos grandes fazendeiros, dos engenhos de açúcar, dos mineradores e, alguns anos depois, dos barões de café. Mas esses primeiros tinham que ir para Portugal, para Coimbra ou para Lisboa fazer seus estudos superiores. Quem não tinha dinheiro para bancar essa viagem não podia fazer uma faculdade no Brasil, certo? E aí, somente com esse movimento é que vão ter no Brasil essas escolas superiores. Elas são a porta de entrada para outras escolas superiores. Depois vai ter a de direito no Recife e em São Paulo e depois a Politécnica no Rio de Janeiro. Então, são as primeiras escolas superiores do Brasil onde, infelizmente, nessa época só os filhos das elites podiam ingressar esses cursos, certo? Em 1832, as academias médicos cirúrgicas, tanto a de Salvador como o Rio de Janeiro, foram transformadas nessas faculdades. Hoje, a Faculdade de Medicina da Bahia está atrelada, essa faculdade histórica aqui, ela foi vinculada nos anos de 1970 à Universidade Federal da Bahia. se você pretende fazer o curso de Medicina nessa faculdade, você estudante da EJA também pode ser o futuro médico, hein? Você pode assistir algumas aulas aqui nesse prédio histórico, certo? Porque ainda tem aulas aqui do curso de Medicina. No Brasil, quando se falou da criação dessas escolas, é preciso pensar a dinâmica social do país e o elemento da mestiçagem. Já havia uma mestiçagem muito grande no país. E, durante muito tempo, essa mestiçagem foi tida como um problema do atraso nacional. O Brasil era atrasado porque era um país mestiço. E, no século XIX, quando essas escolas de medicina surgiram, havia no mundo as chamadas teorias eugênicas. As teorias de que existem raças humanas superiores e raças humanas inferiores. E que também há o elemento biológico do crime. E essas teorias foram manifestadas aqui no Brasil e se expandiram ao longo do século XX. alguns médicos dessa faculdade de medicina da Bahia, como, por exemplo, Nina Rodrigues, consideravam que a miscigenação, a mistura de povos, de raças, de culturas, impedia o desenvolvimento do Brasil. E a população negra, indígena e os mestiços que adivinham dessas raças foram relegados à marginalidade social em função dos ensinamentos dessa escola eugênica que criava essa teoria de que há raças superiores e raças inferiores. Assim como eu trouxe na outra imagem a fotografia da escola de medicina da Bahia, aqui está a do Rio de Janeiro, onde foi a primeira faculdade de medicina do Rio de Janeiro, que hoje é vinculada também à Universidade Federal do Rio. Então, com a abertura desses cursos, o legado que eles deixam para a educação brasileira é que, primeiro, foi algo feito para a elite, mas com o passar dos anos houve uma necessidade de popularização desses cursos. E mais recentemente ainda, no século XXI, no Brasil se criou a política de cotas para que pessoas oriundas das classes populares e também das raças negras e indígenas pudessem acessar esses cursos que, como a gente viu aqui na aula, eram cursos elitistas. Somente os filhos dos grandes fazendeiros e da elite branca brasileira acessavam. Hoje não. Hoje há uma democratização, mas que ainda precisa melhorar, viu? ainda não está tão boa assim, não. Ainda temos poucas pessoas negras que acessam aos cursos de medicina no Brasil. Está mudando, mas está mudando devagar. Mas a criação desses cursos deixou esse legado. Era proibido ao brasileiro, mesmo lá na colônia, o brasileiro rico ir para uma faculdade. Para ir para uma faculdade, ele tinha que ir para Portugal, com a chegada da família real portuguesa e com a abertura da possibilidade de criação desses cursos, cria-se então a primeira faculdade de medicina do Brasil e, portanto, a expansão, como diz aqui no texto. Como a abertura de cursos de ensino superior eram proibidos na colônia, os cursos de medicina e cirurgia que foram estabelecidos na Bahia e no Rio de Janeiro foram os primeiros desse tipo a existirem no país, ou seja, uma porta que se abre. Dos cursos de medicina vieram depois o de direito, que foi instalado em Recife e em São Paulo e depois as escolas politécnicas, as escolas de engenharia. Então, é uma novidade que aparece com a chegada da família real portuguesa e que vai formar agora uma nova elite brasileira, uma elite que vai ser mais tarde chamada de os bachareis. A criação dessas escolas integrou o processo de institucionalização da medicina no Brasil que se iniciou com a vinda da família real. Observem que nas nossas outras aulas do eixo saúde em que eu fui apresentando para vocês como a saúde era tratada no Brasil colonial, existiam poucos médicos e era um ofício muito feito pela sabedoria popular, pela sabedoria de indígenas e pela sabedoria de africanos no trato com as plantas. A partir do momento em que essas escolas médicas vão surgir no país, vem esse processo que a gente chama de institucionalização, ou seja, ciência, é a cientificização da medicina. a partir da observação e do experimento, não mais apenas só do conhecimento indígena africano, agora o novo saber, que é um saber científico, e que foi possibilitado por esse decreto do D. João, que depois se tornou D. João VI. Ao longo do período colonial, o cuidado com a saúde foi uma atribuição partilhada por diversos agentes de cura, como os cirurgiões barbeiros, os físicos, os sangradores, os próprios barbeiros nas cirurgiões, as parteiras e os aprendizes desses mestres de ofícios, além dos curandeiros, das benzedeiras e das rezadeiras de matriz africana e indígena que também faziam esses cuidados. A prática da medicina ficava também a cargo da assistência prestada nas enfermarias jesuíticas, nos hospitais das misericórdias e nos hospitais militares que a gente falou aqui na aula, que até as primeiras escolas de medicina foram abrigadas por enquanto nesses prédios, até depois terem os seus prédios que eu mostrei para vocês aqui na nossa aula. E com isso, na maioria das vezes, era a única fonte de assistência médica que se tinha e de fornecimento de medicamentos. Então, a partir da criação dessas escolas vai se ampliar o acesso da população brasileira a essa questão do cuidado e da saúde. Então, o legado é principal esse, a abertura para a criação dos cursos de nível superior. Nesse momento da história, século XIX, muito elitista, o povo, as classes populares não tinham tanto acesso a esses cursos. mas tem um detalhe, os grandes médicos baianos dessa época eram quase todos negros, apesar de a gente não ter a participação dos escravizados no acesso a esse tipo de educação, educação superior. Vale a pena fazer uma pesquisa desse tipo. O próprio Nina Rodrigues, que tinha aquelas teorias eugênicas de raça superior e raça inferior, ele era um mestiço, filho de negro com branco. E aí, uma outra curiosidade, eu trouxe aqui o aspecto de que na escola de medicina e cirurgia da Bahia haviam médicos negros, havia também mulheres. Você sabia que algumas mulheres se destacaram na história da medicina e da enfermagem do Brasil durante o século XIX? Pois é, Ana Nery é considerada a matrona da enfermaria no Brasil. E tivemos também a Pilar Cavalcante Mendes. Para quem gosta de novela, na novela Nos Tempos do Imperador, a médica Pilar que aparece é inspirada nessa personalidade real da história da medicina brasileira. E que tal conhecer a história dessas mulheres? Além disso, eu trouxe aqui no destaque para vocês a primeira médica negra do Brasil, que é a baiana Maria Odila Teixeira, que viveu entre os anos de 1884 e 1964. Ela ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia no ano de 1904, o que é um grande feito num país preconceituoso e machista. Então, fica essas dicas de estudo e pesquisa, converse com seus professores, bons estudos e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti e a próxima aula. E aí Legenda por Sônia Ruberti